A palavra, então, ao deputado Hermínio Coelho. Deputado Hermínio Coelho, cinco minutos, sem direito à parte. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente dos trabalhos, deputado Lebrão. Cumprimentar todos os deputados. A deputada Rosângela, cumprimentar os servidores, a imprensa. Cumprimentar todos que estão aqui nas galerias assistindo a esta sessão. Eu, Lebrão, não sei se cinco minutos é suficiente para mim falar duas questões que eu queria expor agora aqui na tribuna. Primeiro, falar com relação à situação, aquela polêmica da semana passada, a ONU foi falado bastante aqui na sessão, da situação, de uma votação que teve na Câmara dos Vereadores, aonde os vereadores, que estavam presentes, com exceção do Paletó, votaram o projeto do Executivo, criando mais cargos comissionados no município e tirando uma conquista dos trabalhadores, dos servidores públicos, de décadas, que foi conquistado com muita luta, e que ele já tem esse direito há alguns anos. E a gente foi surpreendido com esta votação, uma votação na surdina, na calada da noite, aonde tirava o direito, esse direito dos trabalhadores. E ontem teve uma sessão na Câmara dos Vereadores e, segundo informação, nós, os deputados aqui, principalmente eu, fomos bastante elogiados lá na Câmara dos Vereadores, aonde voltaram criticando e xingando e me esculhambando, e dizer o seguinte, que eu não estou aqui para ficar quebrando cabeça com o vereador, principalmente vereadores que não têm... Principalmente vereadores que não têm responsabilidade e que não têm compromisso com a cidade. Mas queria dizer aqui, respondendo ao presidente da Câmara, o Maurício Carvalho. Eles... Eu citei na terça-feira passada, não, na quarta-feira, que foi aberto os trabalhos aqui, que eu citei a questão das faculdades, os esquemas e os privilégios que as faculdades, que essas faculdades particulares têm. E eu andei fazendo, levantando algumas situações. E descobri, e descobri, deputado Lazinho, que essas faculdades não pagam imposto de jeito nenhum. São empresas filantrópicas. Não pagam um centavo de imposto para o município, não pagam imposto para o Estado, o Reba Mararaújo, não pagam imposto para a União. E cobram, e cobram mensalidades muito caras. E o ensino não é essa maravilha toda. A prova disso é que em Vilhena, o MEC, reprovou esta finca, esta faculdade finca. E também, ele andou dizendo lá, na fala do presidente da Câmara ontem, citou que a família dele, a Polícia Federal, nunca tinha visitado a casa da família dele. E eu queria dizer para o Maurício Carvalho, que também, graças a Deus, pelo menos até hoje, a Polícia Federal também nunca foi na minha casa. A gente que é político sabemos que o risco de sofrer qualquer tipo de intervenção de polícia ou de justiça é qualquer um de nós corremos esse risco. Mas, graças a Deus, até hoje não. Quem esteve na minha casa com o helicóptero e tudo foi a polícia do Bessa, foi a polícia do governo do Estado, que depois foi arquivado todo o processo e que eu não respondo nada por aquilo. Que prenderam, inclusive, meu filho naquela ação, confundindo com outro Guga, porque o apelido do meu filho é Guga. E ele usou esse tipo de palavreado, dizendo, e falando também que eu era analfabeto. E queria dizer para ele que, infelizmente, eu não sou estudado mesmo, não, não sou letrado. Mas ninguém, ninguém nunca me convenceu, Lebrão, a tirar direito de trabalhador e a enganar a população. É lógico que a gente tem nossos defeitos, temos nossos pecados, temos nossas falhas. Às vezes, nas minhas falhas, eu sou muito grosso, muito agressivo mesmo. Mas eu tenho dito o seguinte, eu quero que um cidadão de bem desse Estado, um trabalhador, um empresário, um religioso, me diga quantas vezes o Hermínio já foi grosso com ele, ou já xingou, ou já criticou o Lebrão. Não. Sempre a gente, quando a gente critica, é porque a gente tem uma certa, tem fundamento nas nossas críticas. Às vezes, a gente pode usar um, eu queria um tempo maior aí, às vezes a gente usa um palavreado, que eu vou tentar evitar de falar. Dá para a gente falar o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo, com palavra menos, porque parece que a população gosta de xingar a gente, mas se a gente xinga um colega, parece que eles não aprovam. E muitas vezes eu não tenho prazer nenhum em xingar ninguém. Eu queria era elogiar. Eu tinha o maior prazer de um dia chegar nessa tribuna e elogiar nossos principais políticos, principalmente os principais, prefeito, governador, presidente da república. E dizer o seguinte, também, hoje, hoje, doutor Ribamar, qualquer trabalhador, qualquer cidadão, se você abrir uma lojinha para vender material de construção, ou vestuário, ou alimentação, ou qualquer coisa, tem uma carga tributária pesada. Hoje, a maioria dos empresários, dos comerciantes desse país, que sempre pagaram imposto, não aguentam e muitos estão fechando as portas. Não é o caso dessas faculdades. É um absurdo. Como é que pode? O que é que essas empresas, São Lucas, Finca, Léo Moraes, fazem para merecer tanta mamata? Eles não pagam imposto nenhum, Léo. São entidades filantrópicas. E outra coisa, quando ele fala que a polícia nunca foi na casa da porta dele, e na minha casa também a federal nunca foi, foi a civil, a mando do Bessa, e hoje o Bessa está, eu não sei aonde, afastado da polícia federal, e vê se o Confúcio segurou ele. Porque eu falava na época que bandido era ele, e não era eu e meu filho que era bandido, bandido era o Bessa, e está aí. Foi provado, ninguém provou nada contra mim, e ficou aí. Mas eu queria dizer, Léo, essas faculdades, nós aqui no Estado, nós deputados, Lebrão, nós temos que tomar uma atitude aqui, nós não podemos deixar. qual é o trabalho, qual é a serventia dessas faculdades para Porto Velho? Qualquer aluno que vai fazer um curso lá, paga as mensalidades mais caras do país. Uma mensalidade de medicina lá está de R$ 7 mil a R$ 8 mil. E por que? Por que não paga impostos nenhum? Por que é entidade filantrópica? Lá não é as irmãs Marcelina, lá não é a PAI, lá não é a igreja, lá não é sindicato, é do Aparício Carvalho, por exemplo, a finca. Por que esse privilégio? E mais ainda, a área onde está a finca foi adquirida na mão grande. Eles pegaram, ali é a área de, é uma área da prefeitura que era reservada e direcionada para, me fugiu a palavra, não, é uma área para equipamentos comunitários. A finalidade daquela área é para a questão de essas atividades, é para a comunidade, para outros fins, não é para a faculdade. E o Aparício Carvalho se apropriou daquela área de forma ilegal, a população entrou com uma ação na justiça, através de uma ação popular, e ganhou, Ribamar. E ganhou. A justiça deu ganho para a população. E eles estão tentando, no desespero, legalizar junto a CEMU, junto à Secretaria de Regulação Fundiária do município. Dizer também que teve um esquema no Banco Santander, inclusive o gerente, na época, foi demitido, o esquema da finca com esse banco. Aí, esse povo vinha arrotar a moralidade e dizer para o Maurício, eu estou confundindo ele toda hora com o Maurício Calixto, com esse Maurício Carvalho, que eu nunca vi esse Maurício Carvalho, Léo, no movimento de trabalhadores. Nunca vi ele participando em atividade nenhuma em defesa da população desse Estado. Eu defendendo qualquer bandeira para esse Estado. De repente, surge como candidato, o pai tem muito dinheiro, porque, quando eu falo que ele tem uma máquina de fazer dinheiro, é exatamente porque isso nega imposto. Nossas empresas aqui no município, no Estado, nossas indústrias, nossas empresas, estão quebrando. E o Estado, a cada dia, aumenta mais imposto e os municípios em cima desse segmento. Agora, é muito fácil você ficar aí, porque essa filantropia aí é mais pilantropia. É muito mais pilantropia do que filantropia. Porque isso não é justo. É lógico que isso é o Congresso Nacional que define essas questões. Mas está na hora da gente cobrar. E nós, aqui no Estado, buscar meios de tirar, de deixar pessoas, deixar grupos, famílias, ficar tirando proveito e ganhando. Aonde todos, todos desse Estado que trabalham, vivem com dificuldade, eles estão arrotando. Eu tenho informação que eles lucram dois bilhões por mês. Lucro. Lucro, dois bilhões. Tem um, tem uma, uma renda, uma renda, uma receita de sete, oito milhões e livra, líquido, dois milhões todo mês. É muito fácil gastar cinco milhões na campanha da filha para eleger deputado federal, cinco, sete milhões. É muito fácil gastar um milhão para eleger o filho vereador e depois vir ficar querendo. Você, o meu companheiro presidente da Câmara, Maurício Carvalho, você, meu amigo, você tem que trabalhar muito, trabalhar muito para mostrar para que vem. Porque eu não acredito. Para mim, você é oportunista, oportunista, porque para mim, qualquer um pode ter o direito de ser político e se candidatar. Mas antes de ser político, faça um trabalho. Trabalhe na associação de bairro, na associação comercial, na associação rural, na igreja. Faça primeiro um trabalho para depois buscar uma candidatura. Agora o cara não é nada, não é nada, não é nada nesse sentido, de estar envolvido ou preocupado com algum cidadão nesse estado ou nessa cidade e vir se meter a candidato. E é lógico que ganha, porque nesse país quem tem dinheiro e saber fazer um negócio bem feito não perde uma eleição. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti